Pessoal, vamos falar sobre as manifestações de 10 de setembro em que a esquerda fez para fazer contraponto ao 7 de setembro. Vamos ver como é que foram essas manifestações, cara. Essa notícia foi sugerida, ou essas notícias foram sugeridas por Prínio, Bolsodios, reeleito. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pessoal, o nosso giro pela política no Rumble está o link dele na descrição desse vídeo e no primeiro comentário. Vocês sabem esse giro pela política que eu faço lá. Eu falo de todas as notícias de política do dia. Vamos falar hoje sobre alguns problemas nas pesquisas, por exemplo, que Bolsonaro, os eleitores do Bolsonaro não sabem o número dele. É um problema sério. Vamos falar sobre o caso das quentinhas, do cara que não dá quentinha para a moradora que vota no PT. Vamos investigar essa história porque tem coisa aí, hein? Enfim, tem um monte de informação interessante lá, um monte de notícia legal. Inclusive a notícia, a grande notícia urgente. Bolsonaro já broxou, você sabia disso, cara? Ele se falou na Playboy. Bolsonaro alugou um apartamento de três andares, um triplex no Guarujá na cabeça da repórter. Pior, não foi nem o Bolsonaro, foi o peru do Bolsonaro que alugou um triplex na cabeça da jornalista, né? Mas enfim, não deixa de ver, está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Vocês lembram, antes do dia 7 de setembro, o PT orientou a militância não participar das manifestações de 7 de setembro. Não vamos fazer comparações porque senão vai aparecer a manifestação do PT pequenininha no 7 de setembro. Vamos fazer em outro dia, vamos fazer a comemoração no dia 10 de setembro. Deixam os atos para 10 de setembro. Depois veio aqui, em contraponto ao 7 de setembro, movimentos populares realizam atos por Lula nesse sábado, dia 10. Só que, olha só, essa imagem aqui é uma imagem que eles colocaram antes, tá? Não é a imagem do ato do dia 10, não. Vamos ver a imagem do ato do dia 10. Aí não, então é isso, né? O Lula não fez no dia 7 de setembro para fazer no dia 10 de setembro, né? Porque, afinal, não quer fazer comparação e coisa e tal. E, de fato, veio aqui a Sâmia Bonfim também falando, não, que Bolsonaro nunca mais ato no máximo às 15 horas. Foi o único que eu consegui ver, assim, o horário, o local e o horário exato que é alguma coisa. Eu não vi em nenhum outro lugar. Pode ser que tenham outras manifestações em outros lugares, mas eu, sinceramente, não vi. Só vi a chamada dizendo o lugar onde seria e a hora, esse panfleto aqui da Sâmia Bonfim, ele não, 10 do 9, mas 15 horas, né? E, atenção, atenção para a mega manifestação. Então, segurem, sentem-se na cadeira para vocês não caírem com a mega manifestação do PT. Olha aqui, olha aqui, deixa o ônibus sair, porque não dá para ver. Olha lá, olha lá. Não precisou nem fechar as pistas da Paulista, cara, a Paulista, olha lá. As duas pistas estão funcionando, o ônibus está passando normal e coisa e tal. Não fechou, nenhuma pista da Paulista precisou ser fechada para a manifestação do PT. Compara com a Paulista no dia 7 de setembro. Dá só uma comparada. É o mesmo lugar aqui. Aqui é o MASP, onde estão os petistas aqui, ó. Dá só uma comparada no tamanho das manifestações. Não é à toa que esse papo todo que estava aqui, não, que em contraponto ao dia 7, os movimentos populares vão fazer dia 10 e coisa e tal, deixa os atos para o dia 10. Depois do dia 7, ninguém falou mais nada, não se falava mais nada. Só achei esse negócio aqui da Sâmia. Ninguém mais falou mais nada sobre manifestação dia 10 e coisa e tal, porque eles viram que ia ser uma vergonha, né? Olha que coisa, meu amigo. Tinha mais policial lá do que manifestante do PT aqui. Não fechou nenhuma pista, nem a pista de cá, nem a pista de lá da Paulista. O pessoal ficou ali debaixo do MASP mesmo, empunhando as bandeirinhas ali. Aí o Lula veio, olha só, o que sobrou para o pessoal do PT é o Datafolha, você sabe, né? Aí o Lula foi em Itabuão da Serra ontem, dizendo que Bolsonaro não dormiu ontem com a pesquisa do Datafolha. A única coisa que os caras têm é o Datafolha, mas não tem mais nada. Aí você olha para isso daqui, você compara isso daqui, a Paulista do Lula e a Paulista do Bolsonaro. Ah não, mas o Bolsonaro não dormiu por conta do Datafolha, né? Ou melhor, melhor ainda, vamos comparar aqui o evento do Lula em Itabuão da Serra. Isso aqui é o Lula discursando em Itabuão da Serra, juntou ali o quê? Umas 100 pessoas ali, 200 pessoas no máximo. Itabuão da Serra, uma área bacana e coisa e tal. E foi nesse discurso que ele falou que Bolsonaro nem dormiu, né? O Bolsonaro que não dormiu com esse povo aqui em Copacabana no dia 7 de setembro, né? Olha só a quantidade de gente apurrando o cara. E em Brasília também, enorme coisa e tal. E o Lula, Itabuão da Serra, tá aqui. E o Lula falando que Bolsonaro não tá dormindo. O mais engraçado desse troço é isso, né? Porque é o que eu falo para vocês. Pesquisa não é voto. Pesquisa é uma estatística que eles fazem de indicação. E tem um monte de pesquisa por aí que tá dando um resultado diferente. Por exemplo, aqui, ó. Em 72 horas, pesquisas em São Paulo apontam diferença gritante de resultados entre Lula e Bolsonaro. Então são pesquisas aqui só no estado de São Paulo. Uma delas deu Lula à frente, 16 pontos percentuais à frente de Bolsonaro. A pesquisa do IPEC, o ex-bop, aquele que errava tudo. E a outra da genial Coeste, também em São Paulo, também esquerdista, também a favor do Lula, que usa a exata mesma metodologia. Não usa outra metodologia, não, porque às vezes o pessoal fala isso, né? Ah, não, porque tem determinados institutos que fazem por telefone, outros fazem presencial e o presencial... Não, esses dois aqui fazem presencial. É a mesma metodologia. Deu 16 pontos de diferença. Na outra da Coeste, na verdade, 17 pontos, porque na do IPEC, o Lula tá 16 pontos na frente de Bolsonaro, na da Coeste, o Bolsonaro tá 1 ponto à frente do Lula. Ou seja, 17 pontos de diferença no total. E aí o pessoal chamado a explicar, não porque muda a metodologia e coisa e tal, mas, pô, mas as duas metodologias não são presenciais e coisa e tal? É aquele negócio que eu falo pra vocês. A questão toda é a estratificação que eles fazem. Ali, o cara faz a estratificação, ele tem o resultado que ele quiser. O resultado que ele quiser ter na pesquisa, ele vai ter fazendo a estratificação correta. E é isso daí. Ah, o Ibope, datafulha, você acha que alguém se importa com isso no final das contas? Sabe o que não dá pra mudar? O que não tem como mentir, não tem como mudar? É o fato de que tem mais gente aqui, muito mais gente aqui do que aqui. A pesquisa, meu amigo, dependendo da metodologia, da estratificação que o cara colocou ali, pode dar coisa diferente. Mas isso aqui, meu amigo, não tem como negar, não tem como fazer, não tem nem como comparar. É uma coisa assim, a diferença de tamanho é tão grande que não dá nem pra comparar, né? Olha que coisa, foi fantástico as apresentações, as manifestações no dia 7 de setembro. E a manifestação do Lula? Se o ônibus passar na frente, ninguém percebe que tem manifestação. Esse pessoal tá ferrado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.